Bom, estamos aí fazendo o áudio principal da quinta semana do Campeonato Cognitivo Clube do Nipô, master do pessoal que já fez o curso de iniciante, já fizemos muitas discussões e a gente agora está discutindo e aprofundando a questão sobre governança digital. Já falamos, fizemos uma ambientação, falamos de ciência, falamos de escola e agora falamos de reputacionismo e agora a gente vai falar sobre organizações produtivas. Primeiro a gente precisa definir bem esse conceito, porque quando a gente vai falar de organizações, a gente vai falar de escola e vai falar de ciência, de academia, que são organizações, mas não são organizações produtivas, elas são organizações que dão suporte às organizações produtivas. Então quando a gente vai trabalhar com a ideia das organizações produtivas, a gente tem que trabalhar com um certo cuidado. E eu tenho aprendido muito isso, eu vou passar para vocês uma experiência em relação a isso. O que acontece aí? Por que as empresas são tão resistentes às mudanças? As pessoas falam, e aí a gente tem que sair do lugar comum, da superficialidade? Porque as pessoas falam assim, não, as empresas deviam mudar, deviam fazer isso, deviam fazer aquilo e tal. A gente tem que alterar as coisas do jeito que a gente acha que tem que ser, porque isso podia ser melhor, aquilo podia ser melhor. E também na área política, as pessoas falam, vamos mudar esse sistema econômico, vamos passar para outro sistema econômico, experimentar outro sistema econômico, porque aquele outro sistema econômico é melhor. Então o que acontece? O que eu aprendi aí, nesse período todo de reflexão, de anos e anos e anos de consultoria, estou com uma empresa de consultoria desde 1995, 400, mais de 450, diferentes projetos na área de consultoria de internet. Então alguma coisa aí já passou pela bancada. Então o que acontece? Acontece o seguinte, as organizações produtivas, elas são a unidade menor do sistema econômico. E o sistema econômico é uma rede que dentro do que a gente chama de capitalismo, e vocês chamam que eu chamo isso de empresismo, essa rede foi se construindo e foi se montando de forma orgânica ao longo de várias décadas e décadas e décadas. Então, obviamente que aí nesse processo é como se fosse uma cidade, você passa por uma cidade e fala, pô, mas vem cá, peraí, cara, como é que os caras fizeram essa rua tão estreitinha aqui que não passa nem um carro? Se a gente tivesse planejado e se a gente tivesse feito, a gente não faria nunca uma rua tão estreitinha assim. Porque uma cidade, é como o sistema econômico, ela é, tirando as cidades planejadas como Brasília, por exemplo, uma cidade, ela vai sendo construída, um cara faz uma casa ali, o outro faz uma casa lá, e aí não sei quem faz isso, não sei quem faz aquilo, e aí de repente a coisa vai saindo, vai se construindo uma cidade em que tem coisas que acabam ficando interessantes e coisas com problemas. Então, tem uma organicidade a construção de um sistema econômico, e isso foi sempre mais ou menos isso, porque o que acontece? O sistema econômico, ele vai, ele é muito vivo e dinâmico, apesar de eu dizer que não tem mudanças, mas ele é dinâmico, porque o que acontece? Todo dia ele passa por uma prova, todo dia o sistema produtivo produz alguma coisa, todo dia o restaurante abre, todo dia o bar abre, todo dia a lanchonete abre, na área de serviços, todo dia se produz não sei quantas toneladas de minério, não sei quantas toneladas de manganês, e não sei quantos barris de petróleo, e todo dia é isso feito, e todo dia você vai ajustando, arrumando, tentando reduzir custos, melhorar performance, mexer para cá, mexer para lá. Então, existe aí um sistema vivo, pulsante, que se a gente pudesse olhar, se a gente pudesse fazer um, botar o Google Maps, e você pudesse fazer essa rede de trocas que existe em uma sociedade para a gente poder sobreviver, é uma coisa muito complexa, em que existe uma interdependência, e não uma dependência, e nem uma codependência, atores que funcionam dentro dessa interdependência. Certamente que existe dentro dessa interdependência toda, atores que mais estão atrapalhando do que ajudando. E aí você vai fazer ajustes para você poder reduzir o espaço desses que estão atrapalhando, e aumentar aqueles que estão ajudando, e aí tem a ver com aquela história do mérito, tem a ver com aquela história do reputacionismo. Mas o que eu quero falar é o seguinte, o sistema econômico é um sistema que tem uma relação com as pessoas muito profunda, porque é o que garante a sobrevivência da espécie. Então as pessoas têm medo e receio de não ter o que comer no dia seguinte, isso faz parte, o medo da morte, já falou um pouco sobre isso. Uma das coisas que mais assusta as pessoas é o medo da morte. Então, quando você tem o medo da morte, é uma coisa que você fica com medo de alterar alguma coisa, e não ter no dia seguinte um prato para comer. Não ter alguma coisa que para você é importante, relevante. Então o sistema econômico é um sistema que tende muito, 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 muito a ser conservador. Porque ele produz coisas para as pessoas e essas coisas que são produzidas para as pessoas são resultado de uma rede enorme e a pessoa fica com receio de alterar alguma coisa nessa rede e destrambelhar todo o processo. Então qualquer mudança, qualquer alteração que você propõe em uma organização produtiva, isso vai ter consequências direta na produtividade e na produção e diretamente na sobrevivência. Então se você alterar uma determinada coisa numa área que você não mexe tanto com a sobrevivência, tudo bem. Vou fazer aqui uma alteração aqui, apesar de ser conservador também tanto a escola quanto a ciência, não é por causa disso que elas não são aquele atrelamento da ciência e da escola a essa organização produtiva, mas de qualquer maneira as pessoas têm um receio enorme de fazer qualquer alteração por uma questão de receio de poder destrambelhar o processo. Então qualquer coisa que venha diferente, que venha alterar esse processo é recebido com relativa suspeita porque as pessoas se habituaram a determinado tipo de processo e tudo bem. Então eu achava que quando a gente começa então quando a gente introduz por exemplo o e-mail a gente faz as rompejas eu comecei desde 95 então a gente levava para as pessoas dizendo essa aqui é uma rompeja você tem que criar um e-mail você tem que se comunicar pela internet você tem que fazer um formulário para o cara mandar a pergunta para você aí você tem que botar o teu folder na internet e tal e você então tinha uma resistência mas o cara conseguia ver ali uma passagem né ele conseguia ver uma passagem de uma coisa que ele já fazia para uma coisa um pouco melhor então ele tinha uma certa resistência mas a coisa ia mais ou menos dentro do mesmo da mesma vibe do troço e a gente estava então naquele momento introduzindo né a tecnologia como a gente já tinha introduzido computador já tinha introduzido várias coisas né e ali a gente estava introduzindo um novo tipo de tecnologia mas para ele ali fazia todo sentido e a mudança que tinha dentro do modelo da organização era uma mudança é incremental basicamente é isso era incremental no máximo incremental radical mas é incremental né então quando a gente começa a falar de governança digital das organizações a gente está falando de uma coisa muito sofisticada porque como eu acho que a gente está vivendo hoje a gente está vivendo os primórdios a gente está conseguindo perceber pelo menos eu acho que estou percebendo né tem a pretensão de achar que estou percebendo a mudança de um sistema econômico para outro a gente tem um sistema econômico que é montado baseado nas empresas e a gente está indo para um outro baseado em plataformas digitais que eu chamei de cooperativismo até arranjar um nome melhor e a mudança da maneira de se organizar da governança que é feita que se estrutura é completamente diferente né então quando você vai levar um discurso imagina né a gente então faz esse estudo todo de conceito faz esse estudo todo né de estratégia dedutiva a gente chega à conclusão que a gente está entrando no novo sistema econômico que a mudança é muito mais profunda e tal né quando isso vai descer quando isso vai descer aí para para as organizações as organizações elas não estão preparadas para isso e nem acho que deveriam estar porque realmente muito é uma coisa assim é é como se fosse assim não vamos vamos deixar o tempo correr a gente vai vendo vai fazendo ajustes pequenos e vai construindo esses ajustes até chegar lá na frente para fazer é mais ou menos isso que as pessoas estão estão aplicando o mesmo modelo de mudanças incrementais no máximo mudanças incrementais radicais dentro das organizações produtivas o problema que quando a gente passa a ter essa visão e a gente começa a olhar isso de maneira mais mais ampla e a gente começa a ver as crises e a incapacidade que tem de botar essa nova tecnologia para dentro das organizações que é o caso das plataformas colaborativas que desde 2006 eu comecei a tentar implantar o que acontece são duas governanças diferentes são duas formas de você tomar a decisão numa você toma a decisão no modelo clássico que tem o líder alfa bem marcado e outra você transfere o poder de decisão para as pontas para o usuário para o colaborador interno então isso faz com que você tenha uma mudança na governança que é uma coisa profunda porque mexe com poder mexe com resultados financeiros mexe com insegurança de que vai dar certo ou não vai dar certo o problema que acontece e aí sempre tem um problema que o modelo que as organizações estão propondo para resolver essa questão que é assim tentar levar isso como uma uma inovação incremental não está funcionando os resultados não estão vindo eu estou agora conversando com uma amiga minha que tem uma empresa de uma agência digital e ela sabe e ela diz para mim cara eu não consigo entregar valor para esses clientes porque o cliente ele vai montar a estratégia dele de mídia digital mas o que o usuário na ponta está querendo não é uma pessoa respondendo pelo Twitter ele quer um outro modelo para resolver o problema ele quer ter muito mais liberdade do que a empresa dar para ele e ele quer que a empresa seja muito mais focada no problema dele do que é hoje e isso é uma mudança profunda na organização então quando a gente vai fazer essa discussão nas organizações produtivas a gente vai ter que se dedicar um pouco a primeiro entender o ambiente não é um ambiente em que você diz assim ah não é fácil é mole e tal não você tem que entender que é uma briga mesmo e acho que tem que não tem que ver o cara que está com essa dificuldade como um cara que é atrasado conservador não quer mudar nada etc tal cabeça dura não sei o que não o cara tem responsabilidade ele tem a responsabilidade da entrega ele tem a responsabilidade de gerar o caixa ele tem a responsabilidade de manter a sociedade rodando porque as pessoas falam assim ah não só o cara quer continuar do mesmo jeito porque está ganhando dinheiro mas ele está ganhando dinheiro tirando aí os espertos de plantão mas ele está ganhando dinheiro mas ele está colocando alguma coisa na sociedade e aquela coisa que ele está colocando na sociedade seja lá o que for está mantendo a espécie viva rodando então não é uma questão só porque as pessoas ficam muito presas assim ah não o cara está cheio de interesse o cara só quer o lucro não sei o que não peraí independente de qualquer coisa o cara está fazendo a roda girar o carrocel está girando o cara está prestando um serviço tirando o pessoal que não está prestando serviço que está fazendo coisas que não estão ajudando a sociedade o cara que está lá fazendo frango o cara que está fazendo carne o cara que está fazendo leite o cara que está produzindo água suco né produtos do supermercado tudo isso todo esse povo está girando a sociedade fazendo com que ela aconteça e fazendo com que a gente tenha qualidade de vida então tudo isso aí é uma situação que a gente tem que ter um digamos assim um respeito né eu acho que é um pouco por aí é um respeito para entender que as organizações elas elas se justifica elas serem conservadoras porque elas têm como toda espécie tem medo de não rodar direito a coisa e a gente não conseguir chegar no dia seguinte é uma coisa meio atávica do ser humano então isso é a primeira coisa e aí quando você vai levar essa nova governança e a gente vai aprofundar isso do ponto de vista do que a gente começou a fazer isso lá no no primeiro campeonato a gente vai perceber que quando a gente chega à conclusão que a gente tem uma nova governança e que o modelo é incompatível foi essa a minha dura e difícil conclusão que a gente está entrando num nessa coisa da governança da espécie que existe uma nova governança da espécie e a governança da espécie ela vem antes das organizações porque a governança da espécie ela não quer saber das organizações que existem ela é compatível com o cérebro ela é compatível com a tecnologia que o cérebro tem então é como se ela estivesse naquela estratosfera ela está no topo ela está na estratosfera e as mudanças acontecem ali de cima para baixo depois as coisas vão vindo de cima para baixo elas não vêm de baixo para cima ela não vem ali de dentro da organização que ela vai melhorando 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 e aí a organização chega à conclusão que ela precisa de uma nova governança da espécie não é assim os malucos que estão dispostos a experimentar a nova governança da espécie não são de dentro da organização eles vêm de fora porque o cara fala assim cara eu estou perdido mesmo eu estou aqui eu não estou aqui ganhando nada eu não estou legal e tal vamos montar uma startup vamos o que eu tenho a perder eu tenho a perder nada então o cara vai lá de fora para dentro porque ele consegue olhar para o alto e ver a governança da espécie de alguma maneira de uma forma parcial a forma dele e ele tem a intuição que o caminho é aquele ali pega aquela tecnologia faz assim faz assado quando a amiga minha que mora em Nova York eu estava com ela aqui no Rio ela estava falando como é que ela aluga quando sai de casa o apartamento em Nova York pelo Airbnb Airbnb ela aluga então ela falou que lá em Nova York todo mundo que vai viajar já aluga e tem muita gente querendo porque Nova York é caro né então poxa olha aí o negócio que espetáculo lidar isso com essa complexidade isso veio de dentro para fora foi uma empresa de turismo que chegou e falou assim ah eu vou fazer essa nova governança não foi uma garotada foi uma garotada que resolveu fazer esse projeto porque o cara percebe a coisa ele não vai fazer uma discussão de governança e tal porque isso é é tarefa de um outro perfil né é tarefa mais do estrategista daquele que ajuda as organizações e a organização empreendedor ele percebe a oportunidade de ver a possibilidade de ganhar dinheiro e vai embora mas quando ele faz isso quando ele faz isso o que ele está fazendo ele está abrindo um uma relação com esse espaço novo com essa possibilidade nova que a tecnologia abriu e aí então ele entra e começa a colocar isso no mercado e aquela governança começa a se desenvolver e aquela governança começa a se mostrar factível e começa a apresentar uma nova solução e naquele momento que a gente começa a ter essas novas plataformas naquele momento que a gente começa a ter essas novas plataformas a gente começa a ter uma situação interessante que é que você começa a botar o pé no novo sistema econômico e aí que está a história a gente está quando a gente a gente trabalha nesse novo sistema econômico a gente começa então a criar um novo ambiente um novo ambiente que a gente é completamente diferente do ambiente que a gente tem hoje nas organizações produtivas então por isso é por isso que esse é o desafio meus amigos e minhas amigas que a gente tem hoje na sociedade a gente visualizar que a gente está no início do novo sistema econômico e aí as pessoas falam assim mas pô peraí como é que você pode afirmar isso posso afirmar isso pelo seguinte quando a gente vai fazer uma análise e vai voltar para trás e eu vou fazer a revisão da história e da própria economia a partir da antropologia cognitiva você vai para trás e você vai vendo os buracos a falta de coerência que virou uma regra e que você tem que questionar essa regra que você vê que antes do capitalismo era o feudalismo por que que chamamos feudalismo naquele momento como era uma coisa mais distante a gente podia chamar de feudo ah, era o feudo era a unidade produtiva menor então a gente chamou de feudo quando a gente vem para o capitalismo a gente sai do feudo e vai montar as empresas vai sair dos artesãos aquele pessoal todo que trabalhava sozinho cada um produzindo para si e mais ali para o senhor feudal e você vai montar um outro sistema econômico o que que é o sistema econômico é baseado na empresa que é o empresismo então você sai de um modelo de produção das organizações produtivas as unidades menores que era a unidade menor era o que o feudo você sai para o empresismo mas como vê a galera e vê a questão do lucro que é liberada para você poder construir o modelo das empresas você libera o lucro que a igreja não deixava ter você libera essa força para as pessoas poderem ter animação para criar suas próprias empresas e aí você começa a ter críticos desse novo sistema e começa a querer chamar isso de capitalismo porque é uma coisa baseada apenas no capital que o que gira é só o capital é só o dinheiro e aí você chama isso de capitalismo mas a unidade produtiva não é o capital é o empresismo o que acontece com a questão do capital o que acontece com a questão do sistema financeiro é que o sistema financeiro ele vai se concentrar eu acho que uma organização uma sociedade ela vai viver mais em torno do dinheiro quando você tiver controle das ideias aí você vai as organizações vão se fechando e as organizações vão cada vez mais se voltando para a questão da grana e aí o dinheiro passa a ser o objetivo de tudo o lucro passa a ser o objetivo o lucro ele servir a sociedade e receber um benefício a partir daí deixa de ser o objetivo das organizações e as organizações passam apenas a se servir da sociedade é a velha história do rabo balançando o cachorro então esse novo sistema econômico ele vai estar ele vai reequilibrar a história você vê que o ARBNB ele vai criar uma rede de reputacionismo e de meritocracia né muito mais sofisticada do que uma rede de hotéis por exemplo ah vai acabar com os hotéis não estou dizendo que vai acabar com os hotéis mas você vai aproveitar de uma maneira muito melhor os espaços livres da cidade que estão ali disponíveis para as pessoas né e por que que você cria um hotel você cria um hotel porque esses espaços não podem ser alugados mas se todo mundo puder alugar o espaço na cidade obviamente você vai reduzir o espaço para os hotéis ah tem gente que só vai ficar no hotel tudo bem mas tem opção de gente que também não vai ficar conforme vai ficando mais seguro e mais tranquilo ficar na casa das pessoas ela vai preferir porque ela ela vai gastar menos e vai ter uma vida mais próxima do que é realmente e não vai ficar naquela coisa meio construída que é o hotel então na verdade você está trabalhando aí com a complexidade você está aumentando a possibilidade de lidar com a complexidade com mais diversidade e isso é feito através dos algoritmos que são colocados lá na plataforma então isso tudo vai construir um modelo que é o modelo das novas organizações e aí quando a gente pega esse cenário e a gente vai trabalhar com as organizações aí você vai dizer mas as organizações aí você tem a ideia do laboratório de criar um laboratório da nova governança para experimentar aí você vai dizer não, mas as organizações elas não querem fazer essas coisas elas preferem ir no dia a dia o problema é que esse dia a dia eu tenho sentido isso no mercado aos poucos tenho sentido principalmente tem um cara que desenvolveu uma plataforma de rede social parecida com essa do Paliano e o cara está jogando na toalha veio conversar comigo falou pô Nepô eu não estou conseguindo gerar valor com a minha plataforma não estou conseguindo vender e quando eu vendo eu não consigo gerar valor porque ele está vendendo uma plataforma uma tecnologia mas ele não está vendendo mudança de governança aí o cara implanta a plataforma numa governança antiga e a coisa não funciona aí eu falei para ele cara muda o foco da tua empresa passa a botar a tua empresa para ser uma empresa de consultoria de implantação da nova governança e a plataforma vai junto do laboratório e aí a gente então começa a discutir essa possibilidade por quê? porque a realidade vai mostrando quando a gente está em uma teoria a teoria ela tenta apresentar o mais perto possível o que é a vida então se ela começa a bater ela não funciona mas você vê a gente estou acompanhando esse movimento lá do fundão que não é exatamente isso mas é isso um pouco todos esses laboratórios de pesquisa esses centros de desenvolvimento etc. são as organizações jogando a toalha dizendo eu não consigo fazer inovação dentro da minha estrutura aí a Ambev cria lá um centro de inovação aqui no fundão a L'Oreal a Prova Petrobras a Intel pô, mas peraí a Intel não é uma empresa de inovação? é pô, mas como é que ela vai criar um laboratório fora aqui? porque ela vai percebendo que as amarras da organização impedem que ela seja mais inovadora do que ela gostar que ela seja mais inovadora do que ela gostaria então ela vai isolar essa inovação olha Valéria ela vai isolar essa inovação né ela vai isolar essa inovação e a partir daí ela vai desenvolver um modelo de inovação e possa dar conta das demandas que a vida está trazendo então pra gente fechar esse nosso vídeo que eu quero trabalhar em termos das organizações produtivas é primeiro quebrar um pouco esse mito de que as organizações não mudam porque elas não querem porque elas não gostam elas não mudam porque realmente é muito difícil e a gente tem que ter um trabalho muito grande de consistência né estratégica eu vou chamar assim mas que no fundo é consistência teórica pra poder mostrar pra organização que hoje a gente precisa ter uma atitude bem diferente do que é o comum que não é o incremental indo no passo a passo e continuando do jeito que está que a gente vai gerar valor e que a gente vai se inserir nessa nova sociedade porque a gente está diante de um ciclo novo de um novo sistema econômico que tem uma nova unidade produtiva que são essas plataformas que trabalham em cima do reputacionismo e da meritocracia digital bom é isso pedi a todos aí que preenchem o formulário né pra gente poder discutir mais sentindo falta das perguntas é isso e aí